E aí o Flamengo, Flamengo de técnico novo, Domenic Torrent, né, aí na área. Mas lógico, o staff do Flamengo teve que ir à Europa pra buscar quem ele iria trazer, né, pensou em um nome, dois nomes, três nomes, aí não teve contato, não conseguiu fechar com três, quatro, o que veio foi o Domenic Torrent aí para o Flamengo, essa é a realidade. Porque a verdade é essa, me desculpe se você não vai gostar o flamenguista ou não, mas o Domenic Torrent não era a primeira opção do Flamengo nunca, 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 ok? Mas é o que deu pra trazer na bagagem aí, né? Mas você sabia que o governo brasileiro, governo, quando eu falo governo brasileiro, entenda-se, né? O governo brasileiro ajudou o Flamengo a viabilizar essa viagem para fechar com o Domenic Torrent, sabia? Não! Vai saber agora, vai saber agora, né? Bom, todo mundo sabe que a pandemia está instaurada no mundo todo, né? E a entrada de cidadãos brasileiros na Europa é cheia de restrições firmes, pesadas. Mas, mas, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil acelerou esses trâmites que permitiram a viagem do diretor Bruno Spindle do Flamengo, em viagem que culminou com a contratação do quarto, quinto, sexto nome da lista do Flamengo, o Domenic Torrent. Bem, apenas cidadãos que embarcam em missão profissional conseguem driblar tantas restrições de quarentena. Algo que é exigido para qualquer tipo de turista também. Turista não tem essa facilidade. Mas as autoridades brasileiras, as autoridades brasileiras, as autoridades brasileiras, contataram os espanhóis, providenciaram comprovantes que justificassem tal estátua. Mesmo sem qualquer contrato celebrado entre as duas partes. Não existia nada profissional definido. E com isso, viabilizaram, conseguiram driblar esses trâmites burocráticos, empurrar o staff do Flamengo para ir logo, para trazer o sucessor do JJ, para não ficar uma nau, aí naufragando sem um comandante. Tinha quatro, cinco nomes na lista. Ninguém aceitou. Quem está lá sobrando? Ah, tem ali o... Quem é? Vem, vambora. Aí ele trouxe o prazo para não chegar de mão vazia. Foi o Domenic Torrent. E com isso, viabilizou ainda a do Espita para a Espanha. O Marcos Braz não precisa de seguir certos protocolos. Porque, se você não sabe, o Marcos Braz tem passaporte português. Então, isso facilita esse processo de estar entrando e saindo lá na Zorópia. Deu para entender que teve uma mãozinha... Né? Mas tá aí, né? Vamos ver o que é que o... O que é que esse licor aplicativo vai fazer do Flamengo aí, né? Domenic. Ah, tudo bem, no nome não é Domenic do licor, é Domec. A gente sabe, claro, mas é tirando sarro, né? E o Torrent é um aplicativo aí de baixar. Vamos ver se ele baixa alguma coisa, né? Ou então se ele baixa aí, dá no pira do Flamengo, essa coisa fica feia, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri